Olá galera, mendigo trade na área, estamos de volta aqui, hoje, sexta-feira, 13 de outubro galera, exatamente ontem feriado né, camarão rosa, qualidade máxima, fenômeno, deu pra tapar dois buracos do dente, qualidade máxima, na verdade não contei a história do camarão, pra vocês né, bravo né, vou no varejão, no Ceasa lá né, ver quanto custa o camarão, comprar uns dois quilinhos de camarão né, né mo, passar né, feriadinha e tal, ai vamos, 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 tô com vontade de comer camarão galera, pô, também sou ser humaninho né, eu mereço, aí chegou lá na banca lá de peixe, mas quanto é o camarão aí, rosa, quero rosa, almoçou, eu posso, 154, falei, quanto? 154, ih mano, exatamente, sabe, sabem, fiz lá, namoram, falei, falei, eupedi, falei, ali para quem você corre, tudo pode falar, rosa, falei, o camarão relação tinha nada tão bom, e três peso, 186 será muito caro, velho, 154 reais o cavaleiro falou cadeira cadeira galera mas eu comprei aquela setecentas grãos chega de passada vamos galera minha tosse melhora ou minha tosse piora? minha tosse melhora ou piora? então hoje é isso aí cara o Dorinha deu o Sambarilove eu tava fandárdico tava fandárdico né até eu bati minha meta que hora que era lá que eu bati minha meta acho que é duas horas da tarde eu bati minha meta né aí eu falei não né eu acho que eu fiquei aqui assistindo cabisbaixo né ouvindo o pessoal do discord lá né não boleto aqui boleto aqui eu compro aqui vende aqui o playa quer saber eu vou dar uma boletada né pra saber que é o que tá né e eu tava olhando aqui essa porra aqui mano mas eu tava olhando aqui mano, desceu dois pontos pra trás, desceu dois pontos pra trás, depois dois pontos pra trás e rebate aqui, rebate ali não consegui sair galera resultado tomei o estoque né porque vai procurar trade onde não tem mais eu já tava com setecento pau no bolso olha aqui ó setecentos e cinquenta aí vou procurar trade onde não tem e toma na rabiola, o palagado cê burro eu já sei que é pra bater a meta, para, vou fechar a porta aqui, aproveitando bate a meta, para galera, fantástico, não quero inventar moda já tinha batido a meta setecentos e trinta cru cru no bolso fim de semana contente vai inventar trade, isso se chama over trade tá pra quem é ganancioso, só toma na rabiola igual eu, tava com setecentos no bolso perdi quatrocentos e sobrou trezentos e quarenta tá bom que conta burra né, é burro, é burro, tudo beleza, ainda deu pau na plataforma não consegui zerar a porra aqui da operação, tive que entrar em contato com o meu assessor da XP e aí fiquei com as ordem pendurada aí ó, mercado passou ó lá, não consigo mais cancelar a ordem ó tá vendo ó, deu pau na profit, deu pau na ferramenta mesmo, gravei tudo tá operação eu podia ter saído no positivo tá, mas em virtude do erro da plataforma, tomei na rabiola mas podia ter sido pior, sabe por quê? porque aqui onde tá vendido, aqui onde tá ficou dezesseis mil reais pra trás tá, isso erro da plataforma, deu pau aí, azedou pudim eu liguei, entrei em contato com o meu assessor lá no XP e falei, Rodrigão, azedou pudim aqui velho ficou com dezesseis mil pra trás, ele falou, não, mas aqui tá normal ó, aqui você tá com saldo positivo de setecentos eu falei, a plataforma tá dando erro aqui então, vê aí o que tá acontecendo ele falou, não, manda pra mim aqui, eu falei, não, resolve essa porra aqui, eu não consigo zerar eu não consigo zerar ó, tô clicando aqui Cleiton, ô Cleiton não, tô clicando aqui ó, não zera, não zera sorte que eu gravei tudo galera, outra coisa fundamental tem uma cláusula lá nas corretoras, que eles não se responsabilizam por plataforma de terceiros meu Deus, cuidado que isso aí pode se tornar uma pica da, se você tem uns cinquenta mil na corretora e essa porra da pau aqui, o teu velho, você vai ter que correr atrás dos seus direitos por quê? Por que que eu digo isso? Porque vocês vão gravar o pregão de vocês grava, pra você ter prova cabal, pro juiz falar é não é erro dele não, ó, essa porra aí deu pau e enfiar o ranado na nelógica ou a XP que se responsabiliza ou a tua corretora então galera, pelo amor de Deus isso aqui é dinheiro entre e sai, entre e sai entre e sai a plataforma tecnologia da pau os teus cinquenta mil pode virar nada você pode ficar pobre da noite por dia e hoje a coisa aconteceu comigo, tá? ficou dezesseis mil reais negativo super dom aqui e eu tenho a gravação eu vou editar essa bosta e vou mandar pra vocês pro meu pro meu assessor na XP eu já mandei tá? e eu mando na hora essa porra amanhã eu mando é o caralho eu perdi foi quatrocentos reais nessa merda aí de travamento de de plataforma galera ó meu dia inteiro não vale nada então, mesma coisa que você lá trabalha de pedreiro faz um muro lá do vizinho chega no fim do dia ele tem que te pagar em vez dele te pagar ele pega mais duzentos e cinquenta pra pagar o cimento você... o que que você acha disso? é a mesma coisa que tem que trabalhar aqui você trabalha o dia inteiro ganha setecentos a plataforma vem e te toma quinhentos ah... palhaçada galera fandádico vou mostrar aqui ó mandei pro meu assessor mandei, mandei o vídeo já gravo eu já gravo na hora e falo aí ó resolve você é louco eu tomo preju não quero ver qual que é a peipa ó rodrigo xp corretora tá aqui ó ó lá ó ó a conversa vamos ver se dá pra ouvir aí galera legal tô tendo problemas aqui com o profit cara o médio tá subindo e descendo aqui cara muito perigoso não consigo encerrar a ordem no profit gravando a tela aqui pra você ver tal com o médio louco o médio sobe o médio desce o médio sobe o médio desce e eu tô posicionado na tela tô gravando ele tá subindo e descendo no Superdome aqui fantástico ó aí ele pergunta de qual conta Rodrigo Imperatriz da xp corretora tá aí ele fala pra mim não sei se entendi mas vamos resolver antes resolver antes vamos resolver vai ficar dinheiro correio é louco mandei um vídeo pra ele aqui ó chonga play ó lá vamos ver se vai dar play galera é dinheiro não brinca com dinheiro tem a home broker no celular pra você zerar se der bosta hoje é um exemplo disso a plataforma nelógica deu bosta ele falou zera pelo home broker então daí dá pra você entender que não é problema que não é problema da xp é na nelógica lá ai que porra não tá abrindo o vídeo mas tá aqui ó tem um vídeo aqui ó problema sério galera hoje foi o meu o meu o meu o meu Superdome aqui ficou dezesseis mil reais pra trás galera dezesseis mil reais entrei em pânico falei Jesus não é possível reproduzir um caralho por que você me deixa tão louco e se eu me interessar por alguém vamos ver se dá pra ver quando ficou de seis mil pra trás conta real olha lá ó deixa eu ver não é aqui não essa aqui é de manhã vou pôr aqui pro fim ó não você colocou meio ponto de game você não teria saído com ponto e meio aí vamo tá aí vamo eu não sei vamo aqui galera vamo 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 Não estou executando nada, está comprado em 10 só e com a saidinha aqui, olha. Olha como é que eu disse, ele vai tentar montar o peripado, ele vai só com a motilha, porque ele vai seguir a tendência, né? Deu pau! Ele vai disparar com o resultado. Exatamente, você configurou as médias aí? Ah não, não fiz não. É, depois configura, você vai ver, você é baixista, entendeu? Não conseguia zerar. Você está aí comprando, eu comprei um de queimoso e vou assim, cara. Ficou doido! Já vai comprar também numa tendência baixista, né? Eu comprei em quatro e não conseguia zerar mais. Comprei várias vezes hoje aqui, cara. Comprei um monte de dinheiro, hoje só comprei, quase não vendia. Fiz umas vendinhas lá no prédio do prédio, que estava sumindo ainda. E agora eu só comprei, né? Então eu tive um ponto aqui, quando eu comprei. E depois dessa pancada que deu aí, cara, com vender, meio que ficaram. Exatamente, já tinha um ponto que queria comprar, pra prender dois séculos. Aí bateu mais vezes nele, fiz mais girinho ali, curto. Dois séculos, dois séculos. Não é a primeira vez, tá? Um monte de praticamente já deu 23 pontos e meio. Tem um monte de médio lá, ó, indo embora. Tem um monte de lado já. Tem um monte de lado já. Vai embora. Olha lá, olha lá, olha lá. Pra reverter e subir dois palitos. Tô escapando. Tô escapando. Tô comprando. Tô comprando. Entrando cedo. E aqui não se mexe, ó. Na verdade, tô comprando tebudo. Já era pra ter sentado em cima das mãos. Não consigo zerar mais nada. É, então. Também tô na demo. Não tô esperando ali não. Já bateu. Também vai ter só a demo. Só brincando, cara. Travou, galera. Provavelmente pra mim mesmo também, que depois fiz meus pôs naquilo. É mais. Fechei o... Não, cara. Fechei o... Fechei o Profit aqui. Aí eu abri de novo. Deu pau, galera. Foi 16 mil reais pra trás. Olha lá. Olha lá. Dando pau, deu pau. O médico não muda, né? Olha lá. O médico mudando sozinho aqui, ó. Pânico total, galera. Não sabia o que fazer. 9 mil. Tirei minha senha. Saiu da medo. Aí você... Você entrou no serviço novo? Ah, Vinícius? Não. Me travar. Me travar. Ah, entendi. Deixa eu vir pra cá. Acelerar um pouco. Você vai me aguardar depois. É... Você tem alguns registros, tá? É... É... Esse é um tipo de... Esse faz 100 reais, né? Vou colocar em 10. Olha o médico. E tem um que é... Tu entra no mercado... Aqui é o valor e aqui tá onde? De maneira randômica, assim, sabe? Eu não consigo mais dinheiro. Aí entra. Pá. Pá. João. Pode adiantar alguém. E aí tu vai... Gratuito, né? Oi, 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 oi. Ah, eu não citei ainda. Olha o meu método lá. Aí a gente faz um... Não, a gente faz essa... Não, a gente faz essa... Aqui, ó. Aumentando, ó. Cara, cara... Eu vou ver se eu consigo... Calma, calma. Eu vou ver se eu consigo... Calma, calma. Ah, você tá me parindo? Não, não, não. Eu vou ver se eu consigo... Eu tenho um outro fórum. Será? Será que tem... Será que tem... Será que tem alguma coisa assim? Talvez. Talvez. Olha lá. Executando o arco. É a conta real, tá? É derrota. Olha o palco que tá dando a prova. Esse aqui. Galera, galera, cara. Vai lá, vai lá. Vai lá pra prova do chat, né? Mano, hoje... Fazer um fudido. Vou segurar. Ah, ele chega porque ele tá com problema. Você assiste as possíveis e ele corta e ele vira... Não dá ao não-dale não. Isso mesmo está sozinho! Esse plug o... Ele ta vendo? Licing. Ele o pode. Tsc, prender. Ele não dá pra mudar a posição da câmera aqui. Ah, não dá pra mudar o que eu queria ali, galera. Vandagem. Galera, que pânico hoje, viu? Olha lá, olha lá. Tô fazendo nada. Tô fazendo nada, cara. Tô fazendo nada. O negócio deu um pau mesmo, ó. Ó, 900 pau pra trás, ó. Olha lá, mano. No Profit Charge. Sexta-feira, dia 13 de Etubro, o Profit travou aqui, ó. Olha lá a minha operação pra onde foi. Azedou, tá? Azedou. Esse cara deve ser muito inferior. Tô fazendo nada. Tô fazendo sozinho, ó. Ele fala... Subindo nesse... Do tanto de tempo que você deve estar fazendo o exercício, né? Sexta-feira. Eu sou o presidente, eu sou o fundador da Mind Muscles Academy. Olá! Vamos lá embaixo aqui, ó. Tô fazendo sozinho, ó. Tô fazendo sozinho, ó. Tô fazendo sozinho, ó. Esse segundo curso que ele postou aí tem 30 segundos só de curso. É, não tá. E não tem, eu já tinha visto. Não tem. É que esse curso dele inteiro custa uns 500 dólares, cara. Tá, tá. Tá, tá. Tô abidado, vai cair fora. Tô cancelado. Entrei pânico. Tem alguém aí, ô? Eu também tô aqui, tô normal. Fala, 1.400, galera. Pra trás, já, ó. Eu tava fazendo um scalperzinho aqui quando vocês estavam... Tão pra entrar o 10... Diz uma coisa, você da onde desboi, neném? Eu tô em choque nessa hora. Eu tô com o som... Tô... É, né? Eu não consigo encerrar ordem no... Bom, não, você tô doendo. Ah, eu morava aí, cara. Na T4. Ah, eu morava na T4, né? Eu morava na T6, né? Na T6, né? Na T6, né? É a T4. É, eu morava... Cara, eu morava aí, acho que... Tô gravando. Tô gravando. De 93 a 97. Tô gravando aqui. Ah, eu moro um pouquinho, né? Tô cinco anos, né, cara? Bastante. Eu sou nascido e criado aqui. Pô, o melhor lugar do mundo aí, cara. Tem problema, ó. Grava a tela de vocês. Pra vocês terem problema. Lugar que me lembra. Velhita. Cidade bonita. Tira, tira, tira. Tira, tira, tira. Tira, tira, tira. Tira, tira. Tira, tira. Tira, tira. Eu tenho gravado aqui, ó. Eu vacilo. Já mandei o vídeo pro meu assessor lá, né? Cês viram, né? Mandei o vídeo pra ele. Eu vi pro meu irmão, hein? Não conseguia mais zerar ordem nenhuma essas horas aqui, ó. Nada, nada, nada. Não zerava mais ordem. Não, mas é verdade, cara. Nesse momento, você tava... Você tava autista. Me ajudava bastante. Me ajudava bastante. Pipocou. Tô puto com essa profit hoje, hein. Puto! Vai tomar no cu. Pense que o dinheiro dos outros é brincadeira. Se foder mesmo, viu? Tô puto com essa porra hoje, tá? Puto! Vai tomar no cu. Mandei o videozinho pra ele aqui. Rodrigão, consegue me passar qual foi o resultado do Profit? Profit deu piripaque. Olha lá, ó. Isso aqui é prova, tá? Isso aqui é prova cabal. Porque o juiz adora apreciar uma peça dessa aqui, ó. Rodrigão, consegue me passar qual foi o resultado de hoje, por favor? O Profit deu piripaque. Aí ele respondeu, não foi só o seu, tá? Aí eu falei, resultado bruto, saldo líquido. Eu falei, eita, sério? Vixe, muita gente aí, Rodrigão. Aí ele me mandou o resultado, porque o Profit deu pau e aquele resultado não é verídico, né? Aí passou aqui pra mim, ó, 305 reais, tá? Foi o meu resultado lá. Mas sacana, hein, galera? Vocês podem perder tudo que vocês tem lá, viu? Aí eu, beleza, menos mal, podia ter sido pior. Eles vieram uns três falar comigo. Pior que tô sem telefone hoje aqui. Olha lá! Eu, putz! E ainda é feriado, kkkk. Mas dá pra pagar a corretagem de hoje pelo menos, tá? Abraço. Abraço? Você vai ver segunda-feira. Boa! Vamos pra um feriado. Abraço. Segunda-feira será melhor. Tá bom. Quero ver como é que vai ficar essa pepa, essa pepa aqui. Depois eu dou feedback pra vocês, tá? Beleza, galera? É isso aí, cara. A plataforma é técnica lá. Eu não consegui zerar. O dólar fez máxima hoje no 88, tá? Fez mínima no 51. Hoje eu fiz o total de vinte e quatro operações. Cheguei setecentos reais e fechei com trezentos e quarenta. Aí de caiu o cu da bunda, tá? Mas eu atribuo noventa por cento da responsabilidade desse stop a Nelogica Oxp. Vou apurar os facos. Aí eu vou falar quem que foi o culpado por essa bucha de hoje aqui, tá? Mas eu vou compartilhar com vocês. Aqui é igual o xerife do consumidor, fião. Aqui, ó. Na raba. Eu que tomo aqui na raba. Dia inteiro aqui pra ganhar setecentos reais, rapaz. Chega no fim do dia que começa a dar piripá, ganha... Ah, vai saber qual que é, né, velho? Vamos dentro dos espertos, né? Bom, enfim, tá aqui, não consigo zerar nada, tá, ó. Tá bom, Nelogica, ó. Tô com uma senha aqui, ó. Não consigo zerar nada. Então não vem falar pra mim que é a XP. Eu não acredito não, tá? O problema é na Nelogica mesmo aí. Então arruma essa bosta aqui. Quero ver quem vai ressarcir meu dano de hoje ali. Quero quatrocentos cru-cru. Tá bom, quatrocentos... Podia ter perdido quinze mil. Eu tenho perdido tudo nessa porra aqui e depois eu tenho... A plataforma não responsabiliza o caralho, velho. Vou pra cima, velho. Vou. Plataforma. Pô, fala o maior bem de vocês, velho. Agora vem me dar prejuízo aqui? Não. Tá de tiração, né? Bom, galera, vamos voltar pros e-mails. Galera, tô recebendo centenas de e-mails de pessoas que quebraram a conta. Por quê quebrou a conta? Porque não sabe o que tá fazendo. Não é pra você ver os vídeos dos caras aí ganhando cinco mil reais por dia, dez mil, que você vai baixar o site lá, baixar a plataforma e sai ganhando setecentos reais. Ai, você precisa fazer um curso. É, mas que curso que eu faço? Não, sete mil reais? Não. Eu fiz um vídeo aqui, ó, galera. Pedindo ajuda das pessoas. Boas. Gerenciador de vídeos. Tem muita gente desesperada aqui, ó. Qual é o melhor curso para iniciantes? Mais de mil acessos já. Boa, caiu com da bomba a propaganda. Aqui, nossa. O que cê usa? Bichão. Lá que cê já desirou, né? Cê vai ter que limpar e cê vai ter que limpar e paturidão. E tem de... Esse vídeo aqui, ó. Qual é o melhor curso para iniciantes? Galera, tem muita gente tomando rabióla. Galera, cês precisam ter o preparo, cês precisam ter a maturidade. Esse pé que eu estou aqui É depois de 11 meses De estudo, de preparo E ainda acontece o que aconteceu hoje De depois de você ter Descabelado a plataforma Da power Aí pronto É ruim galera, você ficar o dia inteiro aqui E a plataforma apresentar um problema Desse é muito crônico É realmente muito chateante Ia comer um temaquinho Com a minha esposa ali Eu até estou nervoso aqui agora Eu tenho que me recompor Então galera, é o seguinte Olha os comentários Parabéns pelo canal mendigo Gostei de tudo que você falou Esse é o caminho, paciência, estudo, disciplina Começar com cautela, operando pouco E com tempo de tela, sucesso no canal Divertido e sem rolação Nota mil Fantástico, Nando Della Rocha Abraço pra você Agostinho Silva Parabéns pelo sucesso Nas suas operações E obrigado Graças a você Deixei de perder tempo E olhar para gráficos Cara, tem gente que ganha dinheiro com gráfico Agostinho Mas o cara Já estudou 15 anos lá Sei lá o que Para mim o dinossauro vomitando lá O urubu sem asa lá Não quer dizer nada Se a BTG tiver que executar 10 mil ordens Ela vai executar e que se for do jacaré Olha o diamante colorido aqui Que cor Parece aquela brincadeira lá Elefante colorido Que cor Amarelo Ah, que elefante colorido Vem capital markets aqui BGC liquidez Enfiar 10 mil contratos No teu cara Você vai meter o urubu sem asa Lá no gráfico Onde ele vai parar Maurício Olá Agostinho Silva Parabéns pelo sucesso nas suas operações E obrigado A você Deixei de perder tempo E olhar para gráficos Ah E hoje Que operei pela primeira vez Só com tape reading Não levei um único loss Em 10 trades Bacana Fantástico Mas não se londa Quanto mais confiança você tem Aí que o loss te pega mesmo Não baixa a guarda Fica ligeiro Soldado Soldado Positivo Galera Pelo amor de Deus Tem que estar sempre com a guarda de pé aqui Ítalo Araújo Mãe Estou vendo o vídeo Abraço para você Ítalo Araújo Valcrede Bastos Ah Esse aqui eu conheço Esse eu conheço Quero camarão Ele é o assessor nosso Tá O assessor não É o investidor Que eu tenho parceria com ele Quero camarão Parabéns pelo esforço Esse é o resultado Vai em frente A vitória é certa Deus do controle Abaço para você Tá descansando Valcrede Bastos Lá na Fazenda Rabelo Pra quem não conhece A Fazenda Rabelo Vocês não sabem Que vocês estão perdendo Estão tudo tomando a ramiola No calor E o Valcrede Bastos Que é o meu investidor Tá lá na Fazenda Rabelo Aqui ó Fazenda Rabelo Não é propaganda não Tá Mas quem quiser alugar Eu cobro 400 reais a diária Fim de semana Sábado e domingo Fica 800 reais Mais uma taxa fixa de limpeza De 120 Tá Então você vai pagar 920 reais Olha lá Recanto Família Rabelo Fodádico 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 Entendeu galera Se você quiser passar o fim de semana Entre em contato comigo Manda aqui pelo Youtube Manda no Telegram Manda no Discord Eu estou em todos os canais Aqui é de verdade Que não é picareta não Aqui ó Mota a cobra e mostra o pau Fodádico É brincadeira Com a rola rapaz Fodádico Olha lá Entradinha Recanto o Rabelo Vodádico Olha lá Vodádico A piscina aqui em cima Vodádico Olha lá Área verde Para as crianças brincar Catatatu Né Vodádico Crise do Redentor Meu pai Saudade do meu pai Velho Rabelo Faleceu já Muita saudade do meu pai Muita Muita saudade Rabelão Logo nos encontraremos Olha lá Entradinha Fazendo a vitória Galera Tá lá Quero descansar na rede Olha lá Passa a semana Tradando Só ganhando Quer Tutu Olha lá Descansar na rede Fim de semana O Valcleide está lá Meu investidor Ô Romulo Tem alguém esse fim de semana Não vai descansar E eu estou aqui operando Para fazer a coisa fluir Né Tem que a coisa fluir Quero em 2018 Eu estou querendo ir para Dubai Entendeu Eu já lancei o desafio Lá no grupo Lá Galera Cracuda Vai tudo para Dubai Lá Para a gente Povar champanhe Lá em Dubai Olha lá Encanto rabeiro Bom Chega Não estou fazendo propaganda Então galera Então galera Fandático Né Então o Valcleide é meu investidor Adriele Cunha Fantástico É minha esposa Tá Ver resposta Valson Valson Messias Beleza Rômulo Vejo seus vídeos E são de realidade Fenomenal São de um choque De realidade Nas pessoas Que acham Que vão ficar Ricos Fácil Fácil Mostre mais As operações Para nós Vou mostrar sim Ô Valson Não é sala de calo Tá Valson Mas se quiser ver Eu mostro Quem entra na minha salinha Lá eu mostro As vezes A áudio está Muito saindo É O áudio está uma bosta Aqui mesmo Eu vou ter que arrumar Tá Já verifiquei Outros vídeos do estúdio Que está normal É Massa Rômulo É bem isso mesmo Leonardo Cristiano Ah Leonardo é fantástico Meu amigo Fantástico Nos conhecemos Na salinha do Discord Quando eu comecei Com a salinha Só tinha ele Na salinha Tá Leonardo Cristiano Abraço pra você Leonardo Léo Que eu chamo ele de Léo Respondi pra ele aqui Tamo junto Léo Bora moer a doleta Sem massagem Grande abraço Meu amigo Devagar e sempre Ela arruma Dubai 2018 Vocês vão me ver em Dubai galera Eu vou pra Dubai Com o dinheiro dessa porra aqui E vocês vão falar Caralho Mendigo Trader é um caralho Você está enganado Não é enganado não Devagarinho e sempre Vou pra Dubai KKKK Café gelado Olha lá Clodomiro Miro Abraço pra você Clodomiro Miro Na bolachinha malvada KKK Você é um show Obrigado Clodomiro Miro 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 MS Pilot 941 Fantástico esse nick Bicho esse nome não está retratando a realidade Muda essa porra aí Sucesso cara No mendigo trade né Pode estar falando isso KKKK Camarão rosa trader E aí Romulo Tranquilo Cara estou pensando em fazer um curso do Rafael Fusco Vi outro dia dizendo que tinha feito também Você recomenda legal pra quem é iniciante Cara é o seguinte Vou te falar uma coisa É Eu acho que o curso dele é legal sim Tá Só que Eu acho que tem cursos mais baratos no mercado Tá E outra Não é o curso que vai fazer você virar chave Abraço pra você Rafael Fusco Gente boníssima Mas tem cursos mais baratos aí no mercado Tá Eu fiz sim o curso dele Tá Não vou mentir não Mas depois descobri outros que era a mesma coisa e mais barato Mas enfim Braço pro Cefus Márcio Arizon Show Romulo Parabéns sucesso Seus vídeos são a vida real José Cardoso Cardoso Romulo Que tal daqui A mais um ano Você escrever um livro com essas histórias dos assinantes Antes do trader é só sardinha e zoaião Boa Vou escrever sim o José Cardoso Olha lá que eu respondi José Cardoso Combinado Pode me cobrar Wanderlei Mendoza Olá Romulo Você só opera dólar Pois estou começando na mini índice E queria migrar para o dólar O tique é bem interessante O que você me indicaria? Cara Eu indicaria um curso que o rapaz me mandou aqui Que é o que eu achei mais em conta e bem legal Né E porque é uma plataforma EAD Deixa eu Ele me mandou a senha aqui Só que ele Eu fui testar ontem Ele tinha mudado E eu não consegui mais logar no curso Deixa eu ver aqui Ah tá Ele me mandou de novo E eu consegui acessar o curso aqui Cara Muito legal esse curso aqui Tá Fantástico Nestor Abraço pra você Cara Eu só vou apresentar o curso pra galera aqui E depois você pode tirar a tua senha Tá O teu login Beleza Galera Fantástico esse curso aqui Ó Né É o curso da RealTrader Né Eu tava dando uma olhada nele ontem Muitas informações Muitos vídeos interessantes Conta a história Isso aqui é pra quem é iniciante galera Isso aqui é pra quem tá começando Não sabe nada de tape reading Não sabe o que é mercado de dólar Não sabe o que é mercado futuro Não sabe o que é ações Não sabe o que é ativo Não sabe o que é tape reading Não sabe o que é day trade Isso aqui galera É pra quem é cabaço de tudo Ó Tem muita gente perguntando pra mim Romulo Mas eu já fiz o curso do Bopper Trader Do Bartos Do Atoms E eu tô tomando stop Já era Não tem mais curso pra você Tá bom Pra você Essa linha do mendigo trade Você já fez o curso Teórico Isso aqui são os pilares fundamentais Você precisa ter isso aqui Você precisa ter a base Né Então começa certinho Tá Começa certinho Que você vai terminar certinho Agora você que tá tomando stop E atrás de stop Já fez curso Já tem a base teórica Pra você não tem mais jeito Pra você essa linha do mendigo trade Ouvir o que os experientes dizem Não copiar a operação de carro E ir pegando o tempo de tela Nada além disso Tá Agora é o seguinte Tem muita gente que tá me mandando mensagem Que diz que baixou o profit chart E já perdeu 700 reais O outro perdeu 3 mil reais O outro perdeu 4 mil reais E aí eu falo porque Você é burro Só que você tem que estudar É uma faculdade Você precisa se preparar Galera Vocês estão mexendo com dinheiro É coisa séria Você pode ganhar mil reais num dia aqui Mas pode perder dois Você pode ganhar 10 mil em um dia Mas você pode perder 20 Galera Cuidado Se prepara Vai devagarinho Pô galera Eu tô falando pra vocês Tô falando Eu falo todo dia Não baixa o profit chart Você tem que estudar Se prepara Aí aqui Como é que é o nome dele? O Igor Olá Romulo Sou iniciante de mercado Olá Romulo Obrigado por me aceitar No grupo do Discord Tenho dois anos de mercado E sou da análise técnica Depois de meses de procura Encontrei um curso de take reading Para iniciantes Muito completo e intuitivo Cumpre o que promete Espero que ajude os iniciantes Esse link aqui De fato é o curso aqui Que o Nestor me passou Depois eu entrei em contato Com ele pelo chat E ele me passou o login Pra eu ver o curso Claro que eu sou xereta Então eu já quis fuçar no curso E já quis testar as minhas habilidades Então ele é bem legal Tem que ir testando O seu conhecimento atual Aqui é parte 1 Que é pra bebezinho Que é pra quem não sabe nada Ô Nestor Só vou mostrar aqui A parte inicial Pra galera Análise técnica É o mesmo que o take reading Não Sim As duas modalidades São a mesma coisa Análise técnica É o mesmo que o take reading Galera E aí Cara Eu não li tudo ali Mas de fato Não é porque eu já sei Que não Não é o mesmo Análise técnica É uma coisa Take reading É outra Take reading Eu identifico a origem Dos movimentos Que a análise técnica Estuda Então a análise técnica É o mesmo que o take reading Não Não é Tá O que é o take reading? Porra O que é o take reading? Leitura Leitura Do interesse de compra Dos players No book de ofertas Leitura De todos os compradores Diários Leitura Das compras E vendas Efetuadas Registradas No times and trades O que é galera? O que é o take reading? É a leitura Do interesse de compra Dos players No book de ofertas É a leitura De todos os compradores Diários Ou é a leitura Das compras E vendas Efetuadas Registradas No times and trades Pra quem não sabe Vai fazer bosta Não sabe o que é Qual que é A, B ou C Fala Vou te dar um minuto Pra você responder O que é take reading? É a leitura Do interesse De compra Dos players Do book de ofertas É a leitura De todos os compradores Diários Ou é a leitura Dos compradores De compras E vendas Efetuadas No time and trades Respondeu? Então beleza Eu acho que é essa aqui Tá? Leitura Das compras E vendas Efetuadas Não vale roubar Tá? Se roubar Não vai adiantar Porra nenhuma Depois senta aqui Pra boletar No profit Aí azeda o pudim Então galera Bacana Vamos lá Vandágico A leitura De fluxo Do tempo Reading Lhe capacita Para Comprar E vender Ações Adquirir Percepção Dos compradores E vendedores Para tomar Uma decisão De compra Ou de venda No dólar Fazer o investimento Sem risco De perda A leitura Do fluxo Do tempo Reading Lhe capacita Para Comprar E vender Ações Adquirir Percepção Dos compradores E vendedores Para tomar Uma decisão De compra Ou de venda Do dólar Fazer o investimento Sem risco De perda Eu acho Que é essa aqui Tá galera Terminou aqui Ó Ó que legal Fodádico Terminei Enviar Respostas Tchonga Você acertou 100% Mas por que Que eu aceitei 100% Porque eu já estudei Eu sei O que é isso aqui Para mim é balela Mas você Que é iniciante Que não sabe Você tem que ter A base teórica Para saber Aonde você está Se enfiando Porque é Inadmissível Receber uns e-mails Cabulosos Vamos Eu baixei O Profit Aqui Já abri Conta Na corretora Jesus Custo Você vai Perder o dinheiro Você vai 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 perder Não mexe Com corretora Agora Galera Não mexe Com corretora No mínimo 6 meses De estudo Não mexe Com corretora Se você conseguir Fazer um cursinho Desse aqui Fantástico Não conhecia Esse cursinho Aqui Igor Obrigado Viu Por ter mandado Aqui essa indicação Não conhecia O cursinho Eu na verdade Eu varri a internet E acabei Fazendo os cursos Que existem Mas esse curso Aqui Eu achei ele Muito bacana Mesmo Eu até queria Olha tem Eu até queria É Que você deixasse Eu Ficar um pouquinho Mais com ele Fantástico Galera Times and Trades Lotes grandes Como interpretar Como interpretar Os lotes grandes No book de oferta Tem aqui Blefes Porra Muito legal Qual o motivo Da pressão Do book Fantástico Agressões Galera Eu também Não posso Mostrar Tudo aqui Porque se não O pessoal Do curso Vai Opa Lote Escondido Vale a pena Simulador Virando Conta real O que é Day 3 Material Oi Tô indo Tô terminando O vídeo Aqui Muito legal Galera Pô Como é que é o nome dele Nestor Fantástico Cara Fantástico Muito bom Tem toda Tem toda a base Teórica Tem vídeos Aqui Galera Também Andei Vendo Tá Mudando as crenças Sobre o mercado Bolsa de valores A verdadeira história Da renda variável Cara Fantástico Eu acho que Para vocês que estão Começando Não sabe nada De dólar Procura Procura se informar Melhor Desse cursinho Da real trader Tá Eu acho que é bem interessante Sim Eu tô vendo aqui Que para iniciante Eu acho que é uma Plataforma bem legal Tá Vale a pena Para vocês Estudarem aí Tá Muito show mesmo Nestor Obrigado Viu cara Fantástico Vou sair aqui Do login Ver certificado Editar perfil Não Não vou mexer aqui não Que eu não sei Como é que tá Tá bom Beleza Igor Pô Fantástico Fantástico Bacana Tá Se eu soubesse Que tinha um curso desse Aí Eu não tinha Perdido anos Aí na internet Me fodendo Aí Olá Romulo Sou iniciante de mercado Estou fazendo o curso Da real trader Que custa 399 Realmente pesquisei Os conteúdos programáticos Dos similares Aí no mercado E a média de preços Aí fora É de 2 mil A 5 mil reais Tá louco né Com o mesmo conteúdo E até pior Já estou no módulo 2 Mas já baixei o replay Da Profit Shard Porra Aí você quer cair O cu da bunda né Você tá no módulo 2 Ainda e já baixou a Profit Eu não vou falar mais nada Galera Deixa quieto Não é pra baixar a Profit Ainda galera Termina o curso Prático Teórico Depois você vem pra cá Aí sim O cara estuda candle E aparece o jacaré Aí fodeu Tudo eu aprendi Foi na marra Vou dar um conselho Pra esses caras É tão rápido Que não dá tempo Pra colocar a ordem E quando você entra Volta tudo de stop Então é o seguinte Segredo do dólar É antecipar os movimentos Dos players Agressor ir junto Não opere no dia No dia que Day 21 Tá negativo E em dia de consolidação José S. Delvan Fantástico Você não aparece no canal Mas dá sempre dicas Interessantíssimas Muito obrigado Galera Tô cansado Galera Tô cansado Semana foi pesada Semaninha pesada Pô Tava tão contente Com Tava tão contente Ó Fechei a semaninha Com 1770 reais Era pra eu ter fechado Com 2180 Mas com esse stop loss Aqui ó Zedou o pudim Tá Então galera Fica a dica Pra vocês aí Eu mostro a conta real Aqui pra vocês Ó o stop aqui ó Mas vocês viram Que deu pau Na plataforma lá Precisei ser zerado Pela corretora Pra não piorar Minhas Minhas ordens Tá Então é possível sim Viver de trade Ó Ó lá Não tem Olha quantos stops Nenhum Tem um lá Um porque deu pau Nessa merda aqui É Eu acho que foi Essa porra Dessa plataforma mesmo Tá Eu Difícil assumir uma culpa Tá Então galera Dá pra tirar dinheiro Do mercado Mas faz um cursinho Olha esse cursinho Da Real Trader Que legal Baratinho Quanto que é Essa porra 399 Olha lá Tem curso de 5 mil reais Aí Olha o que ele fala Aqui ó Pô Bacana Eu vi a plataforma Fantástico mesmo Eu olhei ontem O dia inteiro Respondi 90% Das perguntas lá Mas desmarquei lá Pra você não brigar Comigo Tá Amigo Então galera Romulo Eu sou muito seu fã Porque você fala a verdade Doa quem doer Passamos pelos mesmos apertos Somos desempregados E tal É isso aí Tá desempregado Faz um cursinho barato Se dedica Acorda cedo Vem estudar Essa porra aqui Faz o cursinho Faz as etapas Direitinho Aí ó Esse cursinho bacana Aí ó Porra Eu acho que vale a pena Não Agora não chega Banguela E outra Depois que fizer O cursinho teórico Tem todos os conteúdos Lá dos Andrés Rana E Antunes Faz esse cursinho Básico aí Do Pra preencher tabela Né Pra você adquirir Esse conteúdo E assiste Todos os vídeos Que existem Da Scalper Trader Entendeu Porque aí Você vai ter Uma base Pra você vir operar Aqui Não cometa Eu tenho Um monte de e-mail Ali o pessoal Falando que está Tomando stop Já tomou Stop de 5 mil reais Galera Não faz Vai perder dinheiro Só que não é Pra qualquer um Estuda Se dedica Que você vai dar certo Michael Venose Olha lá Romulo Meu amigo Por favor Me passa teu site Pra poder acessar Tua sala Tô cansado De tomar loss Parceiro Se puder me ajudar Te agradeço Ajudo Entra lá Porra Assiste os vídeos Lá dos Andrés Antunes André Rana Entendeu Vamos responder Vamos responder Pra ele Deixa eu ver O que eu respondi Pra ele Olá Michael Segue link Da salinha Aqui está A salinha Do Discord Entendeu Mas não adianta Se você não se dedicar Não vai dar certo Galera Não vai dar certo É só stop Tá O mercado Dá pra você Ganhar muito dinheiro Dá pra você Ficar rico Mas dá pra você Perder tudo Galera Vou ficando por aqui Tá Minha semaninha Ela podia ter sido Melhor Fechei Com 1770 reais Fazendo scalp De um Dois Um Dois Pego 20 30 reais Por operação 10 reais 5 reais Meu mendigo Trader Porque eu pego O que o mercado Oferece Tá Não chega o Banguero Querendo morder Tá bom E se você se dedicar Você vai atingir O sucesso Tá bom galera Aquele abraço Bom final de semana Vou deixar o linkzinho Do cursinho Lá da Real Trader Lá Pra quem é iniciante Tá Quem é cracudo Nem adianta Que não é pra você Só vai tomar Na rabeta Tá bom Obrigado O Lestor Por ter Passado aqui Uma dica legal Que eu achei Muito interessante E que vale a pena Pra quem tá começando Tá bom galera Grande abraço Fui Tenha um ótimo Final de semana E segunda-feira Nós estamos boletando Aqui de novo Tchau Aquele abraço Fui Pé Tchau Tchau